Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e hoje galera, estamos aqui para mais um vídeo de SkyWars, vocês reclamaram tanto que eu só jogo aqueles memes mapas, aquele meme mapas, aquele meme mapas, que eu falei assim ó, agora eu vou começar a jogar agora de noite né, porque de noite todos os mapas estão liberados, porque que eu não jogava naqueles mapas galera, porque o horário que eu jogo, entendeu, os mapas não estão liberados, então daí é complicado ó, por exemplo, agora que eu estou liberado aqui ó, eita nois, eita no cara é bom hein, cara é bom hein, cara voltou dos mortos ali pra tentar me matar, mas não foi o suficiente né, galera, continuando aqui né, eu não costumo jogar muito nesses mapas antigos, porque sempre que eu vou jogar, no mapa antigo, o servidor tipo, não está tão lotado, e acaba não estando lotado essas salas também, mas no horário que eu estou jogando, está lotado sim, eu não gosto de jogar nesse horário, porque esse horário ainda é meio que lag, vocês viram, eu estava tentando matar o cara ali, deu meio que umas travadinhas, e isso acontece tipo, com muita frequência aqui, quando eu estou nesses mapas tipo, antigo, porque, na verdade quando eu estou nesse horário né, na verdade não é os mapas antigos, é os horários, então vamos matar esses caras aqui, porque o negócio aqui ó, tá com a skin de quem, tá com a skin do caso ó, legal hein cara, legal sua skin, mas, fazer o que né, fazer o que, vou ter que te matar, eita caramba, caramba, o cara foi bruto hein, foi bruto, tá, vamos pegar uma bota dele aqui, pra ficar um pouquinho mais bonita, a calça dele também, vamos comer a maçã dele dourada, porque o pessoal já deve estar indo pro meio, olha lá ó, ó um, cadê o outro, cadê o outro, não vai vir mais ninguém hoje gente, caramba, opa, mais um, mais um, cadê mais um, vai, quero ver mais um, não vai ter mais um, então, quer saber, eu vou direto ali pro meio, porque o negócio vai ser louco, eu também quero ir lá brincar do meio, eu quero brincar de pvp aqui com esses caras ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já toma, já toma, já toma, já toma, já toma, já toma, tinha maçã dourada aqui, tinha maçã, tem capacete, tem todos os negócios aqui, bem bonitos, ó, vamos colocar esse capacete aqui então, desce aqui cara, pra gente brincar, pena que eu não tenho fecha explosiva, porque senão o negócio ia ficar louco aqui ó, peraí, deixa eu subir aqui ó, eita, eita, tem itens bons aqui ó, calça de dima, já tem calça de dima? Não tem ó, calça de dima, caramba, itens bons pra caramba ó, tinha maçã ali no chão, legal, legal, só que aquele cara aí tá esperando o que gente? O que você tá esperando aí parça? O que você tá esperando? É o filho do ovo, o que você tá esperando aí parça? O parça, tá em choque, tá em choque, tá paralisado hein? Cadê o que? Se você tá em choque, você vai morrer, já toma, já toma, normalmente aqui tá cheio de filho, tá cheio de gente usando a skin do pessoal, o pessoal tá gostando de usar as roupas, roupas repetidas, mas é legal, é legal, é, ô, caramba, quem deixou você subir cara? Quem deixou você subir? O que você tá fazendo aí? Você quer subir? Então você sobe ó, só que você cai, cai ó, já toma, já toma, fica em choque aí parça, fica em choque aí parça, fica em choque aí parça, já toma aí parça, já toma aí parça, beleza, beleza, conseguimos aqui, falta agora poucas pessoas né, eu acho que um cara tá ali naquela, eita ó, Geovano, o cara tá lá em cima aqui da ilha dele, vamos dar uma flechada nele pra ele ficar um pouquinho mais esperto ó, vamos dar uma flechada, beleza, derrubei, agora eu já tá caindo aqui, vou perguntar pra ele, você tá em choque parça? Você tá em choque? Então já morre já, já morre, pronto, já morre, eita, eita, uou, 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 pinuleta louca aqui ó, pinuleta louca, e ganhamos a partida aqui no mapa Modernized, que faz tempo que a gente não joga, vamos partir pra outra. Bom pessoal, voltei, tô aqui agora no mapa circundo né, que o mapa circundo é um mapa meio complicado de jogar, porque tem um redondão lá, e aquele redondão é cheio de, de, de itens, e cheio de encantamentos poderosos, que fazem a gente perder. Mas, a gente vai ter que fazer um negócio diferente aqui, porque vai que a gente consegue dar sorte, vir uma espada, os itens de diamante, então vamos fazer o que? Vamos aproveitar que esse menino aqui tá tipo meio despercebido né, vamos lá pra ilha dele, eu acho que ele não vai me notar, eu vou tentar combar ele com essa espada de pedra mesmo, se a gente conseguir matar ele, é GG, é sorte bruta né, e a gente já consegue pegar os itens dele. Não sei se os itens dele são bons, mas podemos tentar pegar os itens dele né, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu pular aqui, deixa eu pular, iê, 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 maça dourada, nossa, nossa, ferrou, 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 ele tem espada de pedra, de, de, pedra não, de ouro. Gira, 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 deixa ele perdido, deixa ele perdido, uou, beleza, consegui matar ele, consegui aqui uma maçã dourada que vai ser bom pra caramba, o que que ele tinha aqui? Ele tinha bloco de diamante, caramba ó, levamos sorte, vamos pegar então aqui esses blocos de diamante, ai ferrou, travou, vamos pegar esses blocos de diamante e fazer aqui o que a gente precisa fazer né, peitoral, vamos fazer peitoral, deixa eu só colocar esses itens aqui no baú, os itens que a gente vai usar, porque senão vai atrapalhar aqui o nosso craft aqui, eu não quero que atrapalhe o nosso craft, eu quero que a gente fique com o craft muito bom. Então vamos lá, calça, também, precisamos também de bota, ferrou, porque o meio já, já, já tá, como que eu digo, já tá, já tá meio né, o pessoal já tá no meio e a gente vai perder tempo aqui fazendo o item. Mas fazer o que? Pelo menos é full dima né, e a gente tem maçã dourada, e maçã dourada a gente pode, sei lá, combater um pouquinho aí o encantamento do cara poderoso que ele encantou ali em cima. Então vamos fazer uma espada aqui rapidão, fazer uma espada rapidão e tentar ir pro meio e encantar pelo menos com o level 16 ali, sei lá, pegar um sharpness 2, alguma coisa do tipo, porque o encantamento dos pessoal ali é meio poderoso né gente, então a gente tem que, sei lá, tentar dar um pouquinho de sorte. Beleza, vamos lá, coloquei aqui algumas coisas, deixa eu colocar esses itens aqui que a gente não vai usar por enquanto aqui né, e vou comer uma poção de speed, porque a poção de speed pode ajudar a gente pra caramba. Vamos comer então a poção de speed, porque esse aqui na hora de combar a galera pode ser bruto ó, vamos lá então, deixa eu só pular aqui, beleza, beleza, ó tem um cara fazendo ponte lá, vamos tentar matar ele. Eita caramba, já mataram, vamos só subir uma torre aqui então, pera, 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 e agora ir pro meio. Eita caramba, tão brigando ó, tão brigando lá, vamos aproveitar, vamos aproveitar a deixa, vamos aproveitar que tão brigando. Vamos aproveitar que tão brigando ó, peguei, peguei de porta, ferrou, 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 beleza, beleza, aqui o outro, aqui o outro, caramba, tá com a poção de dano em mim, você tá de sacanagem hein cara, você é pilantra hein. Pera, tem uma espada aqui boa, do que que essa espada é? Sharpness 3, caramba, essa espada aqui é da boa mesmo, vamos comer a maçã então, e esperar alguém vir aqui pegar e matar a gente, porque eu tenho certeza que vai vir mais gente tentar matar a gente. Calma aí, ó, Sharpness 3 é uma espada diamante com Sharpness 3 que knockback 2, é uma espada super OP, eu não sei como que o cara não me matou, sério, eu não sei como que ele não me matou. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver pra onde que tá o pessoal, a bússola tá mandando ir pra cá, ou seja, o cara está aqui na escadinha, aí sim hein cara, aí sim hein, já toma, vai pra baixo, eita caramba, ferrou, vou pra água, beleza, fui pra água, o cara tá aqui ó, vamos lá, dá flechada nele pra ele ficar espertinho um pouquinho, vamos ficar espertinho um pouquinho ó, vamos lá, boa, ele quebrou o negócio, ferrou, ferrou, vamos ter que ficar aqui ó, acertei, agora pega ele aqui. E aí, derrubei na queda, boa galera, boa, o que que ele teve aqui? Ele tem uma porção aqui de Fire Resistence, Fire Resistence pode me ajudar pra caramba, vai que o cara faz uma trepa aí de lava e eu acabo precisando dessa Fire Resistence. Vamos fazer assim então, aproveitando que a gente tem um tempinho extra aqui, vamos encantar os nossos itens né, porque os nossos itens precisam ser encantados galera, nossa roupa precisa ser boa. Na verdade, é assim, é igual skin gente, skin, pra ser tipo, legal, a skin tem que ser boa, entendeu, tem que ser uma skin boa, por exemplo, a minha skin de Cavaleiro aqui, ela é boa, ela é boa, se você for parar pra pensar, ela é boa pra caramba, entendeu, ó, ela tem uns detalhes de ouro, entendeu, ela tem uns detalhes de postentação, tem um capacete super tipo da hora né, é um negócio muito chamativo assim, caso você precise chamar atenção de alguém, e ela tem uma capa né, a minha capa, que tá meio bugada né, porque é da skin a capa, mas, é uma capa muito boa, e aqui no jogo, ela não brilha, mas o meu capacete brilha normalmente, tá gente, na animação ele brilha, aqui não brilha, mas na animação brilha, então tipo, é um capacete muito bom mesmo, então a roupa tem que ser essencial pra você tipo, ganhar um Sky Wars, então por favor, se vista bem, se você tem uma skin aí, não, não precisa ter vergonha, é só você mudar sua skin, e ter uma skin que se vista bem, entendeu, porque skin é tudo, ó, o cara tá fazendo ponte, vamos dar uma fechada né, se ele for o último ele já vai morrer aqui agora, ó, eita caramba, errei, errei, uou, vamos lá, vamos ver se o cara tá em choque ou não tá em choque, vamos ver, vamos ver, você tá em choque parça, você tá em choque, se você tiver em choque, você fala, você tá em choque pinguim, você tá em choque, já toma aí pinguim, deixa eu lá, vai embora, ô pinguim, 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 pô pinguim, volta pra lá pinguim, isso mesmo, pinguim, você tá em choque parça, você tá em choque, Caramba, muito da hora mesmo que knockback Vamos pra outro Bom pessoal, voltei, tô aqui agora no mapa Timekeeper, né? O que eu tava falando com vocês? Tava falando da roupa, isso mesmo A roupa é meio que essencial aqui pro negócio, galera Pra vocês verem, ó, eu tô com uma roupa muito, tipo Muito camuflada, camuflada O que que acontece então? Eu posso ir pro meio, que ficou aí Posso ir pro meio de ponte, que ninguém vai me ver A roupa me ajuda, isso, isso é roupa Isso é estilo Isso é, isso é Pior que eu tô conseguindo ir pro meio mesmo, galera, olha isso Caramba, como pode? O pessoal não Presta atenção mesmo no resto Do povo, né? Eles só prestam atenção nos Itens deles, caramba, tô conseguindo ir pro meio Bonitinho aqui, ó, bonitinho Agora a gente vai ganhar, ferrou, ferrou Pessoal, não quis vestir uma roupa igual a minha? Não quis vestir uma roupa igual a minha, agora se ferraram Vamos perder, tá, vamos pegar aqui uns itens Bons, beleza Deixa eu só tirar esses itens daqui, vamos só equipar aqui Tem uma maçã, agora só preciso de uma espada aqui, porque Uma espada tem que ser essencial aqui pra gente matar os caras Se não tiver uma espada aqui, ferrou, porque eu não fiz espada lá Ai, caramba Beleza, espada diamante, vamos encantar aqui com um de level Pra ficar com sharpness, pelo menos E vamos usar aqui os negócios de dima, ó Aí, pronto, estamos aqui com quase full dima, né? Só vou precisar agora de um poder de ataque E uma defesa suprema Que, no caso, é a maçã dourada Vamos esperar aqui, então, a galera vir, né? Vou quebrar aqui essa mesa de Escanamento aqui pra ninguém encantar E vamos começar a matar o pessoal, ó, aqui, ó Já toma, isso aqui já toma, já toma, já toma, já toma, já toma, já toma Ó, aqui tem roupa feia, vai morrer também Isso aqui é loirinho, ó Loirinho com roupa feia Eita, caramba, é hacks É hacks Eita 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 Hack do bom, vocês viram, né? Mas a gente consegue matar o hack, eu acho A gente consegue, ó Fica olhando Fica olhando Ai, caramba Toma 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 Não corre, não Não corre, não Toma, hack Eu não gosto de hack Já morre, hack Beleza, matei o hack Agora vamos matar esse cara aqui que tá aqui Coisado Vamos lá, vamos fazer Eita, não caiu não Não caiu não, não caiu não, não caiu não, não caiu não A gente pode subir aqui e matar ele, ó A gente pode subir Eita Ferrou Ferrou baía Ferrou baía, mas a gente consegue, ó Roupa Que roupa que ele tá usando? Roupa Roupa feia, roupa feia Roupa de ouro não é tão boa não, ó Já toma, já toma Já toma A gente tem que ter estilo Pra matar tem que ter estilo Então vocês Troquem de roupa Por favor, pra depois matar o negócio O que que esses itens aqui? Esses itens aqui são ruins Mas vamos queimar aqui pra ninguém pegar esses itens Porque é bom ninguém pegar esses itens aqui mesmo Deixa os itens só pra nós aqui, ó Já era Já era Já era Roupas estilosas só pra gente O que que esse bloco? Esse bloco é de Eita Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Vamos ver se ele é estiloso Vamos ver Já toma, né? Já toma 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 Ela é Steve Tá vendo? Roupa sem estilo Não adianta Ele tava com uma espada, ó Vamos ver a espada que ele tava usando, ó A espada dele deve ser boa pra caramba Quer ver, ó Fica olhando, fica olhando Fica olhando Ó, ó, ó Espada com sharp Nossa Sharpness 4, né, galera? E o cara tava com roupa amarra, entendeu? A roupa dele não ajudou ele ganhar Por isso ele não ganhou de mim Então, ó Por favor, troca de roupa pra gente tirar pra viver Muita sua skin Deixa sua skin o máximo Tipo Deixa sua skin o máximo estiloso possível Deixa uma skin bonita Um visual bonito é tudo É tudo de bom, entendeu? Você pode colocar a skin do Edu, assim, ó A skin do Edu é bonita Entendeu? Pode colocar a skin do Cavaleiro aqui também Porque a skin do Cavaleiro é bonita, ó Vamos botar fogo nos itens aqui Porque roupa dourada Ninguém merece, né? Vamos lá, então Aí Eu acho que falta poucas pessoas Na verdade, eu acho que só falta uma E ela está na Ilha 10 Ilha 10 Vamos olhar de longe pra ver se a roupa dele é bonita ou não Ó A roupa dele é meio estilosa, ó Parece que é o Venoninho misturado com Com o macacãozinho, assim, né? Meio estranho Só que, ó Não é tão boa Fica olhando, ó Não é tão boa Vai morrer Aí, ó Sem ser roupa estilosa Tem que ser estiloso Completo Completo, ó Morreu? Morreu? Partida nossa Vamos pra outra Bom, pessoal Voltei, tô aqui agora no Mapa Station Pra provar pra vocês que a roupa é tudo aqui Eu vou de novo Na verdade, eu não vou de novo Opa, não Se eu tô com maçã dourada aqui Eu pensei que eu ia pro meio Mas eu não vou pro meio, não Porque a maçã dourada já faz a gente ganhar Ó, esse aqui tá usando a roupa do Resende, ó É uma roupa de batalha É uma roupa de batalha Só que ele vai morrer fácil Porque ele não tá sabendo usar a roupa A roupa do Resende é usada somente Com a toquinha que tem nas costas Como não tem toquinha Fica olhando, ó É fácil de morrer, ó Ó, já toma aí Eita caramba Eita caramba Eita caramba Tá desviando Eita caramba Caramba, o que que é isso? Essa é a roupa da sorte Olha isso Eu tô errando tudo Já toma Beleza, matei Tá vendo? Não foi tão da sorte assim A roupa dele de Resende Não foi tão da sorte assim Mas foi muito sorte Porque, tipo Eu gastei tudo minhas flechas E ainda, tipo Ele ficou quase vivo Entendeu? Então Foi uma roupa boa Tá, agora vamos esperar aqui No meio, né Vamos esperar Tá 8 segundos Tem gente já no meio Caramba Os caras tá indo louco Tá indo de ponte Esse cara aqui, ó Tem uma roupa boa Tem uma roupa camuflada Uma roupa meio de sangue, ó Meio de fogo Daí ele conseguiu Ir pro meio sem o pessoal ver ele Mas Eu já vou matar ele, né Porque a roupa dele não é tão boa Quanto a minha Porque a minha roupa é melhor Então fica olhando, ó, gente Esse aqui já vai morrer, já Já toma, já toma, já toma Já toma, já toma, já toma Já toma, já toma, já toma Beleza, matei ele Agora só preciso pegar alguns itens aqui bons Caramba Calça e bota Beleza, calça e bota Roupas estilosas de iron e de diamante Não tem pra ninguém, né, gente Ó Diamante Calma aí, calma aí Eita Diamante Cadê uma diamante? Tem espada de diamante Vamos pegar a espada de diamante Já tinha espada de diamante Mas Espada nova é melhor Ai, é igual roupa nova, né Cai Não gosto de cair na água Vou sair desse negócio da água aqui Vou sair daqui Já vou subir aqui Já matar o cara aqui Que tá com uma roupa Que eu não sei ser muito boa Vai, ferrou O cara tá bom O cara é bom mesmo O cara é bom, mas ele não é bom bastante Porque minha roupa é melhor Eita, caramba, é hacks Ai, cara, não Ele tá combando bruto, bruto Não é hacks, não Não, 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 não Beleza, consegui matar ele Foi quase Foi quase O cara é bom mesmo, hein O cara é bom No momento assim que eu olhei assim Eu pensei Ah, você tá de hacks Já vou perder Mas não, ele combava bruto mesmo Vamos comer com mais uma maçã aqui Porque eu acho que a nossa roupa Não tá tão forte assim Pra defender assim com pouco life, né Então Vamos comer já tudo esse negócio aqui Preciso de uma bota, gente Cadê aquela bota de diamante Que tava aqui no chão Cadê? Venha, bota pra mim Venha pra mim Aqui, bota de diamante Agora já era Quem estiver aqui em cima Se estiver com uma roupa ruim Vai morrer agora Se estiver com uma roupa ruim Vai morrer Ficou indo Ficou indo, gente Ficou indo, ficou indo, ficou indo Uou Ah, roupa de Steve Tá de sacanagem Já morre, já morre Steve não tem nem chance Só dropou até a espada É a roupa, tá vendo? É a roupa É a roupa Se não tiver roupa boa Não adianta, galera Não adianta Vamos fazer assim Vamos subir umas torrinhas aqui Vamos colocar aqui Esse negócio Aqui, Black Brat Vamos pular aqui Colocar o negócio Vamos explodir aqui tudo E já vamos pegar aqui Esses itens Botar fogo nele Também botar fogo junto aqui No lugar todo, né? E vamos invadir aqui O meio Pra ver se a gente consegue Alguém pra matar Por exemplo Aquele cara ali Tá achando que tá Só que a roupa dele Não é muito boa Opa 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 Tô falando que ela é muito boa A gente tem que dar um jeito De matar ele O único jeito de matar ele É ir na ilha dele, né? Porque ele tá meio que protegido Então vamos fazer assim Eu vou subir Vou subir bem aqui Eu vou subir bem pra caramba Porque lá em cima Parece ser um lugar bom Pra avistar roupas das pessoas Então Roupas que eu tô falando É escrita, galera Eu acho que vocês não estão entendendo muito bem Porque eu sou meio retardado Mas roupa que eu falo É skin E ó Aqui dá pra ver todas Não tem ninguém Só tem aquele Tá vendo? Aquele ali é uma roupa de camuflador De camuflador de camper O cara tá de camper ali Fica olhando Fica olhando Eu vou tacar umas bolinhas de neve nele Porque ele tá precisando De umas bolinhas de neve Pra ficar ligado Bolinha de neve Bolinha de neve Bolinha de neve Bolinha de neve Vou tacar uma enderpeel Agora pra ele ficar meio esperto Vai Vem esperto Tá, tchau Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Eita, caramba Ele vai matar eu Ih, derrubei Derrubei Quase que eu morro ainda Você é louco Você é louco Não vai conseguir ganhar aqui Vamos pra próxima, né, gente Bom, pessoal Voltei Tô aqui no mapa Paris E não tem mapa melhor Que esse aqui De pessoas estilosas Paris é uma cidade Muito recatada Muito boa, entendeu? Então, tipo Tem muitas roupas Legais aqui Então, eu acho que vai ser um pouco complicado de ganhar Mas não é impossível, né? A gente pode, por exemplo Ir pra esse menino aqui Que tá aqui do lado Que ele deve tá minerando Então Ele não tem uma roupa boa, entendeu? Porque se ele tá minerando Ele quer uma roupa de diamante Então é mais fácil de matar ele Mineirando Do que matar Uma outra pessoa Que não está minerando, entendeu? Esse aqui tá procurando uma roupa boa Então eu vou matar ele Urgente aqui, ó Ele não me viu ainda Vou até comer aqui Minha massa dourada Pra chegar nele Já estruxando aqui, ó Aí, ó Falei que ele precisava de uma roupa Vem aqui Eu quero roubar a roupa dele Uhul Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Aí, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Dá sua roupa Beleza Muito bom a sua roupa aqui Capacete e peitoral E bota Gostei pra caramba, hein, cara Vamos esperar aqui, então Dar o tempinho, né? Aí a gente já vai ali Pro meio E já conseguimos Encantar aqui Nossa espada Porque pra ter uma roupa boa Tem que ter um equipamento bom também E aí a espada é um equipamento bom, entendeu? Então vamos já procurar aqui Se tem alguma coisa boa aqui Vamos pegar essa calça aqui já também Vamos encampar Vamos Aí, gente, tem gente vindo aqui Estão achando que são estilosos assim Mas não são estilosos coisa nenhuma Eu vou matar tudo Vou descer lá embaixo Vou encantar bem de boa aqui Meus itens, né? Vou encantar bem de boa Tomara que venha uns encantamentos bons, hein? Porque eu não tô gostando não, ó Eita, esqueci de pegar uma espada Tá, mas Aqui no Ackback Vamos ver se tem uma espada de Dima Ah, espada de Dima E peitoral de diamante Peitoral eu já tenho Mas a espada de Dima não Então vamos encantar aqui a espada de Dima Com alguns levels aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa Sharpener Já é Já é uma coisa legal Vamos só ver o outro baú aqui Algumas coisinhas aleatórias E já vamos matar o pessoal que tá lá em cima, né? Tá lá em cima achando que é o Bambambam Tá no topo da torre de Paris Tá achando que é o Bambambam Mas não é não A gente vai matar já já Vamos mostrar pra vocês que o Bambambam aqui sou eu, ó Se liga, se liga Eu vou quebrar aqui esse vidro Comendo a maçã já, ó Aí, ó Pronto Vamos já matar esses caras aqui, ó Já toma esse aqui Já toma o outro aqui também Peguei os dois Peguei os dois sem life Não tô nem vendo Ó, tem um capacete aqui Também tem uma bota Vamos pegar então o capacete e a bota Porque a gente precisa ficar um pouquinho mais estiloso, né? Capacete e bota vai deixar a gente mais estiloso Ó, capacete Já tem Bota Não tem ainda E aí, cara? Você tá bem aí? Você tá bem estiloso? Só sei que eu vou matar você Então Seu estilo não vai valer nada aqui pra gente Ó, já toma Já toma Eita, caramba Ele fugiu Oi, tem parça 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 Toma aí, parça Toma aí, parça Tá em choque, parça Tá em choque Caramba, cadê o outro, cara? Cadê o outro, cara? Ferrou Vamos de água Já toma, já toma, parça Já vaza Já vaza, parça Deixa eu comer a minha maçã aqui Deixa eu comer a maçã E agora vocês estão ferreitos Vocês estão ferreitos Porque eu vou pegar vocês Cadê o cara? Eu matei Já matei Olha isso Que beleza Adoro isso Adoro O cara meteu lava em mim Mas não foi o suficiente, não Consegui ganhar deles aqui Parça Bruta Parça Não tem pra gente aqui, gente Vamos fazer o que, então? Vamos dar umas olhadas Porque eu tô achando Que só tem mais uma pessoa viva Sério isso? Foi tão rápido assim hoje Onde que tá? Tá aqui, ó Tá aqui O que que tá fazendo? Tá minerando? Sério? Tá minerando? Então vamos lá Vamos pegar ele Vamos pegar ele Porque minerar não vai adiantar nada A minha roupa já está estilosa, cara A minha roupa já está linda Eita, é uma trap É uma trap? Então já toma Já toma, já toma, já toma, já toma Já toma, já toma Nossa Boa, galera Conseguimos ganhar aqui A última partida No estilo, né? No estilo Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like aí Não se esqueça de deixar O seu favorito O seu comentário aí Pra me ajudar Pra me dar uma dica Muito importante aí Pode comentar aí Que eu tô lendo aí Todos os comentários E é nóis, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra ficar por dentro de todos os vídeos E tenha uma ótima tarde Valeu, falou e fui!